Pra você foi uma moça bonitinha num momento de solidão. E pra mim? Você acha que eu nunca tive que lutar contra as minhas fraquezas nesses dez anos? Eu não acredito mais no nosso casamento. Não acredito. Beijo. Você me dá licença. Tem gente me esperando na sala. Vem, amorzinho. Vem com a mamãe. Vem tomar seu remédio. Oh, meu Deus. Tô tão quietinho. Vai ficar boazinha. Tá bom? Você vai ficar boazinha. Obrigada. Tira o chupetinho. Tira. Tira o chupetinho. You messed up family tree. And now you're left with all these questions. Are you gonna be like your father was and his father was? Do you have to carry what they've handed down? No, this is not your legacy This is not your destiny Yesterday does not define you No, this is not your legacy This is not your message I can break the chains that find you I don't want to wait for you to tell me Or you're going to let me say no No, I don't want to say no I don't want to say no I'm pregnant I have a dream for you I'm waiting for you It's better than where you feel It's bigger than your imagination You're gonna find real love Sobre a sua relação com a sua esposa A gente vê sempre o seu bem acompanhado com ela E que você teria dito numa entrevista Que a sua relação em casa também é um pouco boêmia Que a vida de casado também pode ser cheia de aventuras É, a nossa vida é velha Nós nunca dormimos muito cedo Mas recebemos nossos amigos em casa A gente se reuniu com uma boa comida, um bom vinho Lemos peças teatrais Falamos de família, de filhos Às vezes os filhos também vão Eu não sou muito cedo 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 Eu não fico que chega a paciência deles É eles que me livram E não me enchem a paciência Mas é o carinho que eles têm E o ir com a mãe, né? A preocupação normal de ver Nós temos três Normal, nada de excepcional Divina, divina Agora, Teodá Um pouquinho para a esquerda Um pouquinho para a esquerda Esquerda, Teodá Esquerda, teodá Isso, o contrário da direita Obrigada Isso, o contrário da direita Então, você aceita Você é meu, né? Isso, o contrário da direita Isso, o contrário da direita Isso aí não se traduz, né? Isso aí Eu prefiro dizer a você Que essa vivência nossa É de afeto Que transcende o próprio amor O carinho É difícil explicar Deu certo E a gente Olha ela lá